Débora Seco já tem planos pra depois do final de Segundo Sol, então roda a vinheta e vem saber com a gente. Pois é, Débora Seco e o maridão Hugo Moura já tem planos, assim que ela terminar de interpretar a Carola na novela das nove da Globo, Segundo Sol, eles dois e a fofíssima Maria Flor já tem planos pra se mandar pra fora do Brasil e passar pelo menos quatro meses em outro país. Segundo uma entrevista da Débora Seco ao colunista Daniel Castro, ela pretende ir pra um país que fale inglês porque a Maria Flor tá estudando numa escolinha bilingüe, então seria bom pra filhinha dela fazer, ter essa interação com a língua, né, ouvir, estar num lugar que fale inglês durante um longo período, que no caso são esses quatro meses que eles pretendem ficar fora e além disso, a Débora também falou que vai ser uma espécie de lua de mel, já que eles querem aumentar a família seja de forma natural ou através da adoção. Ela confessou que já começou a dar entrada nos papéis e ela quer dar esse irmãozinho pra Maria Flor. Por favor, gostou desse vídeo? Deixe seu like, comentário e a gente se vê no próximo. Beijo!